Leição 7 Molhos de base e derivados Molho bechamel Os ingredientes necessários são leite, embamata branco, cebola, cravo de cabecinha, noz moscada e louro. Os utensílios que iremos empregar são varas, caçarola, estananha e passador chinês. Colocamos o embamata branco na caçarola, deixando aquecer em lume brando e juntamos imediatamente o leite frio. Mexemos bem com as varas Até levantar fervura e engrossar sem deixar criar grumos, mexendo sempre. Juntamos noz moscada Uma folha de louro E a cebola com o cravo de cabecinha espetado Mexemos com a colher de pau E vamos agora deixar cozer durante 20 minutos aproximadamente. Fim dos esses 20 minutos, retiramos a cebola e a folha de louro Vamos agora passar o molho bechamel pela estamanha O processo é idêntico ao que utilizámos para os molhos anteriores. O processo é idêntico ao que utilizámos para os molhos anteriores. O processo é idêntico ao que utilizámos para os molhos anteriores. O processo é idêntico ao que utilizámos para os molhos anteriores. Utilizamos o rapador, como estamos vendo. O processo é idêntico ao que utilizámos para os molhos anteriores. E aqui temos, já pronto, o molho bechamel. Caso queiramos reservar para a utilização posterior, devemos limpar o rebordo e barrar com manteiga a superfície do molho para evitar a formação de crosta durante o arrefecimento. O processo é idêntico ao que utilizámos para os molhos anteriores. Obrigado.